Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de insuficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui no Contabilidade TV. Clica aí em cima, é grátis. Curta também a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br Marra Contabilidade TV, muita coisa bacana já está na nossa página, vale a pena conferir. Bom, hoje vamos resolver a questão número 11. O assunto é PL, patrimônio líquido, caiu no segundo exame de insuficiência de 2015, na prova de bacharel. Vamos ver lá aí juntos. 11. Uma sociedade empresária apresentou em 31 de 12 de 2014 os seguintes saltos, após o encerramento e destinação do resultado do período. Então, aqui na coluna do lado esquerdo tem as contas, por exemplo, ações de emissão própria em tesouraria e o seu respectivo saldo na coluna do lado direito, no valor de R$ 1.000. Aplicações financeiras de liquidez imediata, no valor de R$ 28.000 e daí por diante. Várias contas e seus respectivos saldos. E, com base nessas informações, o total do patrimônio líquido em 31 de 12 de 2014 é de... A letra A fala que é R$ 167.000, a letra B fala que é R$ 166.000, a letra C fala outra coisa e a letra D fala outra. Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentar responder. Daqui a pouco eu estou de volta e caso você não conseguir responder, eu vou deixar uma dica valiosa aí para vocês e é isso aí. E aí, pessoal? Pousou o vídeo? Tentou responder? Bom, como prometido, eu ia dar uma dica para vocês resolverem. Isso aqui é muito fácil, você não precisa nem estar elaborando o balanço patrimonial. Basta apenas estar separando aqui as contas, o que é do patrimônio líquido, tirar as contas que não vai usar, por exemplo, caixa equivalente de caixa você não vai usar porque é uma conta do ativo, capital integralizado você vai usar porque é uma conta do PL, e daí por diante, você vai peneirar agora, separar apenas aquelas contas que figuram no patrimônio líquido e depois apenas somar elas e daí você vai conseguir encontrar o valor total do seu patrimônio líquido. É um jeito mais fácil de você estar resolvendo o seu exercício sem precisar estar elaborando o balanço patrimonial, completo, um jeito de ganhar tempo. Pause o vídeo, tente responder? Daqui a pouco eu mostro como faz. E aí, pessoal? Pousou o vídeo, tentou responder? Bom, vamos lá. Comprometido, eu trouxe para vocês aqui a solução e vou fazer com vocês aí um passo a passo. Eu falei que você tem que separar as contas que vai usar das que não vai usar. Como o exercício nos pede apenas as contas do patrimônio líquido, a gente tem que estar usando apenas elas, então, no caso, né? Sendo assim, vamos ver. A primeira conta que a gente tem aqui é ações de emissão própria em tesouraria, no valor de mil reais. Eu coloquei em vermelho porque, na verdade, essa conta de ações próprias de emissão em tesouraria, ela vem com um sinal negativo, ela é uma conta retificadora ali do nosso patrimônio líquido. Então, isso aqui é menos mil ações de tesouraria, quando a própria empresa compra ações dela mesma, né? Então, no caso, é uma conta que parece um sinal negativo, assim, ou entre parênteses do nosso patrimônio líquido. Então, é menos mil aqui que a gente vai ter que somar essa conta. Já a conta aplicações financeiras de liquidez imediata, a gente não vai estar utilizando, pois é uma conta aí que figura lá no ativo. Caixa equivalente de caixa também, é uma conta aí de ativo circulante, a gente não vai usar. Então, repare que eu nem marquei ela, você poderia ter feito um X aqui, para lembrar que você não vai usar. Capital integralizar. Capital integralizar é uma conta clássica do nosso patrimônio líquido. E ela é uma conta retificadora também. É uma conta que aparece com sinal negativo no nosso patrimônio líquido. Então, é menos 15 mil reais aqui na nossa soma total do PL. Vamos colocar aqui, ó. Soma total do PL. Capital integralizar, a gente vai usar. Já a conta capital subscrito é uma conta que figura no patrimônio líquido, mas uma conta com saldo positivo. Então, os 110 mil reais vai figurar ali na nossa soma do grupo do PL, do patrimônio líquido. A depreciação acumulada é uma conta que aparece retificando o nosso ativo, o ativo mobilizado. Então, é uma conta que aparece lá no ativo, com sinal de menos, a gente não vai usar. Duplicato a receber é conta do ativo circulante ou até do não circulante, dependendo do prazo, se for de longo prazo. Mas, é ativo, a gente não vai usar. Edificações de uso, não vamos utilizar porque é ativo. Estoque de mercaderia para revenda também é ativo. Fornecedoras de curto prazo, é uma conta lá do passivo. ICMS a recolher, né? É uma conta aí também que vai figurar no nosso passivo, não no nosso patrimônio líquido. Investimentos avaliados pelo médico patrimonial, a gente não vai estar utilizando. Aqui poderia muita gente até se confundir, mas a gente não vai usar essa conta. Reserva legal. Reserva legal é uma conta clássica aí do patrimônio líquido, uma reserva, né? Então, é 13 mil reais que a gente vai colocar ali na nossa soma do PL. Na prova, você vai fazer desse jeito. Apenas somar as contas que você vai usar e peneirar as que você não vai usar. Reservas estatutárias também figuran no patrimônio líquido. Então, você vai usar 29 mil. Salários e encargos a pagar é uma conta do passivo, então a gente não usa. E terrenos para uso é uma conta ali do ativo, a gente não vai usar. Essa conta é no valor de 12 mil. Sendo assim, quanto vai ser a nossa soma? Vamos lá. Vamos somar aqui, né? Igual a nossa soma. Como aqui o meu Excel em inglês, eu vou somar com SAM. Que é a mesma coisa do português, só que ao invés de colocar SOMA, a gente vai colocar igual a SAM. O valor é 136 mil reais. Portanto, aí, gabareto letra D. De dado. E como você faria na sua prova, já que você não tem Excel? Aqui eu estou apenas simplificando. Mas você, na prova, faria da seguinte maneira para estar ganhando tempo. Veja cá. Você separou as contas ali, né? Ação de emissão própria e tesouraria. Você não vai nem colocar mil. Você coloca ali, ó. Um. Um. Um que equivale a mil, né? Menos, né? Isso aqui, na verdade, é menos um, né? Vou colocar menos um aqui. Menos um. Porque ele é menos mil, né? Menos mil, né? Menos 15. Que aqui do capital integralizado, você corta o zero para ganhar tempo, né? Menos 15. Mais 110. Mais 110. Mais 13 mil da reserva legal. Colocar aqui mais 13 mil. E mais reserva estatal 29 mil. A gente vai pôr apenas 29. Você vai chegar no valor de 136. Que é 136 mil reais, né? 136 é o 136 mil reais. Repara que eu fiz a soma apenas cortando o zero para facilitar aqui. E aí eu gabarei a letra D de dado, né? Então você pode fazer dessa maneira que eu fiz aqui do lado esquerdo. Você pode fazer que nem eu fiz aqui na calculadora. Ou você pode até, se você não quiser cortar o zero, você soma ali, né? No caso, menos mil das ações de emissão em tesouraria. Assim ele fica mais longo, né? Menos 15 mil de capital integralizar, né? Menos 15 mil de capital integralizar. Mais 110 mil de capital subscrito. Aqui é um outro jeito de você fazer, né? 110 mil de capital subscrito. Mais 13 mil de reserva legal. 13 mil de reserva legal. E mais 29 mil ali, né? De reservas estatutárias. Vai chegar no valor de 136 mil reais. Gabareta letra D de dado. Então, são várias maneiras de você fazer o exercício para estar ganhando tempo e agilizar na sua prova, né? E muita gente fala que eu repito muito, né? Mas eu tento mostrar para vocês vários métodos para você poder fazer e ganhar tempo. Na prática mesmo, você apenas separaria as contas umas das outras, né? As que vai usar, as que não vai usar. E depois soma tudo aqui. Se possível, você corta o zero para somar mais rápido ainda. Aí é mais fácil para você. E você ganha tempo. Já passa para a questão 12. Que é isso que você precisa, né? Ganhar tempo nas questões mais fáceis como essa. Para quando chegar nas questões mais difíceis, você ter mais tempo para poder pensar e correr atrás aí do prejuízo. Belezinha, pessoal? Se ficou alguma dúvida, mande e-mail para a ContabilidadeTV, albalatimei.com. Vou ter o maior prazer em respondê-las. Fui! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí